Welcome to our channel. This is an experimental video production that we will use to learn together, using free resources all the time. Olá, boa tarde. Bom, ontem eu gravei um texto na comunidade do canal e disse que eu iria gravar para vocês um vídeo e um pdf. Um pdf com filtros e rebatedores. Filtro e rebatedores é quase a mesma coisa. Você pode usar as imagens como filtro e como rebatedor. Infelizmente ontem eu não consegui gravar o vídeo e aí eu passei somente o pdf para vocês. Hoje eu vou então gravar o vídeo explicando como usar as imagens que estão no pdf. E como diminuir ou colorir essas imagens, ok? Gente, é isso que nós vamos ver nesse vídeo. Se vocês acharem o vídeo interessante, um vídeo bom, sigam, tá? Assistindo os vídeos do canal, que o canal está precisando de muita ajuda. Tudo que eu faço, gente, é gratuito. Não tem nenhuma cobrança, não há, não preparo ninguém para me pagar nada amanhã, tá? A única coisa que eu peço para vocês é que vocês se inscrevam no canal para ajudar o canal, tá? O canal, veja, o canal tem duzentos e poucos inscritos. É um canal pequenininho, um canal humildinho, tá? E eu faço sozinho, com todo o meu esforço, com todo o meu desconhecimento, tá? Da área digital. Eu tenho muito conhecimento fora da área digital. Na área digital eu não tenho nem. Eu estou aprendendo, ok? Então tá bom, chega, né? Já falei pra cacete. Vamos para dentro do vídeo, vamos ver como é que... Você pode usar os filtros e os rebatedores. Na tela está a primeira imagem que nós vamos usar, tá? Para essa demonstração, tá? Foi a imagem que eu criei. Então está aqui, tá? Essa imagem, tá? Ela foi feita com USB-XL, né? Com reboli pujo. Cinco, sete e tal. Isso tudo eu vou deixar tudo para vocês, tá? Eu, uma imagem, outra coisa. Se preparem, tá? A era da gratuitidade está no fim, ok? Aqui já não pode mais, são 500 imagens por dia. E se você fizer mais de 100, você não vai conseguir fazer 101, tá? Então veja. Eu peguei e usei o filtro amarelo. E aí criei essa imagem. Aqui coloquei o filtro. Eu vou fazer uma demonstração colocando o filtro, tudo bonitinho. Está montando tudo para vocês. Isso é só para você ver. Então, essa imagem. O filtro amarelo deixou essa imagem, ok? E aqui ela estava 1024 por 1024. Essa grande. Aqui ela está 512 por 512. É o mesmo prompt, tá? O mesmo prompt, tá? Inclusive, é até o mesmo círculo, ok? Aqui ela já com o mesmo filtro, mas 1024 por 1024. Então ela acompanhou o formato inicial, tá? E aí fez isso, o filtro fez isso aqui. Depois disso, eu peguei e troquei o filtro. Passei para um filtro cinza claro, tá? E aí o filtro cinza claro, o que que ele fez? O filtro cinza claro, ele simplesmente pegou e transformou aquele lobo neste lobo aqui. Ok? E depois, aqui, o que que aconteceu aqui? Eu não marquei o tamanho. Aqui não tem tamanho marcado. E ele, automaticamente, ele pegou o formato do filtro. É isso que acontece. Se você não determinar o formato, ele pega o formato da imagem que está ali no ímã de turismo. Ok? Depois disso, eu joguei 1024 por 1024. É essa imagem aqui. Ok? E aí, aquele lobo inicial nosso, que é este aqui, virou este lobo aqui. Ok? Então, o filtro tem a capacidade de mudar a cor da imagem e também tem a capacidade de mudar o formato da imagem e a imagem em si. Ok? Então, essas são as funções do filtro de rebatedor. Ok? Então, é isso aí, tá? Vamos montar uma inteirinha com o filtro, tudo bonitinho, tá? Ok? Vou deixar os prontos e tudo e os filtros vocês já têm. Tem aqueles que pegarem. Aqueles que pegarem e lerem na comunidade, está lá o link para poder baixar os filtros. E depois eu boto o link de novo, a fixa o link nesse vídeo. Ok? Então, está aí. Vamos lá. Ok. Nesse bloco agora, nós vamos ver as alterações de cores. Vocês vão ver as dificuldades, tá? Eu vou gravar só esse pedaço aqui. O resto é todo intuitivo. Vocês vão vendo. Houve muita tentativa de troca de cor, tá? E as trocas de cores deram problema. Ok? Então, o que acontece? Eu vou deixar a minha imagem aqui no cantinho. E vocês irão vendo todos os acontecimentos desses dois minutos e pouco aqui, tá? Do que que aconteceu. Então, eu tive que trocar o prompt. Eu tive que pegar e fazer várias tentativas. Não estava aceitando a minha mudança, entendeu? Tive que pegar, botei o prompt negativo. Tive que mudar a forma porque é o tempo todo não ser tímido. Então, foi feito a edição e depois eu fiz um image do image para vocês verem como é que é a tentativa de mudança de cores, ok? Então, eu fui tentando, fui mudando. Algumas imagens não trocou a cor completamente, tá? E aí, teve uma série de problemas. Vocês vão olhando aí, vão acompanhando toda a dificuldade, tá? Que eu estou tendo aqui no foreground aí para poder trocar a cor do embateduro, ok? Então, vamos assistindo e vamos vendo o grau de dificuldade. Ok. Nesse bloco agora, nós vamos ver as alterações de cores. Vocês vão ver as dificuldades, tá? Eu vou gravar só esse pedaço aqui. O resto é todo intuitivo. Vocês vão vendo. Houve muita tentativa de troca de cor, tá? E as trocas de cores deram problema, ok? Então, o que que acontece? Eu vou deixar a minha imagem aqui no cantinho. E vocês irão vendo todos os acontecimentos desses dois minutos e pouco aqui, tá? Do que que aconteceu. Então, eu tive que trocar o prompt, eu tive que pegar e fazer várias tentativas, não estava aceitando a minha mudança, entendeu? Tive que pegar, botei o prompt negativo, tive que mudar a forma, porque é o tempo todo não ser tímido. Foi feito a edição e depois eu fiz um image, um image para vocês verem como é que é a tentativa de mudança de cores, ok? Então, eu fui tentando, fui mudando. Algumas imagens não trocou a cor completamente, tá? E aí, teve uma série de problemas. Vocês vão olhando aí, vão acompanhando toda a dificuldade. Ok, para mudar o tamanho, nós vimos ali o grau de dificuldade que é trabalhar com o prompt run, é com o playground aí, tá? O prompt run é muito mais fácil, tá? De fazer essas operações, mas ele é pago. Então, as pessoas podem pegar, ah, poxa, isso aí é pago. Então, eu tentei, de todas as maneiras, fazer no playground. O magi não tem nem condição, porque é, é assim, é horroroso para fazer esse tipo de trabalho, ok? Mas, o playground com um pouco de esforço, dá para fazer. Bom, aqui, ó, você tem o resize, tá? Que você pode usar, você seleciona a imagem toda e você pode vir fazer o resize. Eu não aconselho, tá? Então, você tem essa imagem aqui, 360, 600. Eu vou dizer para vocês o que eu faço, ok? O rotate, você pode rotar ela sem problema nenhum. Só que para preparar o rotate, você precisa fazer o quê? Olha aqui, se você fizer o rotate assim. Então, você vem aqui, pega aqui nessa beiradinha. Lógico, tem outros softwares que você pode fazer isso, tá? E aí, você pode pegar e fazer o rotate da imagem. Pronto, deu certinho, ok? E não tem problema você fazer o rotate. Por quê? Porque a imagem, ela não tem problema de resolução. A imagem é mais clara e escura. Aí, você diminui aqui. Vem aqui, tira o branco, coloca aqui. Pronto, volta para o 100%. E você tem a imagem aí, entendeu? Ela agora, estava na vertical. Agora, você tem ela no horizontal. Poxa, como é que é que eu posso aumentar, então, a imagem se eu precisar dela maior? Você pega, vem aqui, tá? Está aqui ela. Você dá um select all. Seleciona ela, dá um copy. Aí, você abre de novo o espaço branco. O espaço... Desculpa. Você abre de novo o espaço branco. Tá? Abriu o espaço branco. Você dá um paste. E aí, você tem aqui... Você pega emenda. Tá? Você pode emendar. Você vai ficar com a imagem desse jeito. Mas, em contrapartida, você não vai ter tanto problema. Agora, você pode fazer também o resize. Ok? E aí, a decisão é sua. Ok. Então, está preparado aqui um novo prompt. Tá? É... Landscape. Tá? É normal, tá? 750, 1024. Então, vamos ver a imagem. Bem, aqui está a nossa imagem. Tá? Ok? Então, é... É uma imagem, tal, de um lago, um arquipélago. Ok? Então, vamos usar um filtro aqui. Perfeito? Então, vamos escolher um filtro. Eu vou escolher um filtro e vou colocar aqui. Ok? Muito bem. Eu vou botar um filtro verde. Tá? Eu vou botar o stand aqui. Um. Tá? É um SDXL. E vamos ver se a gente vai conseguir aqui uma imagem legal. Como eu disse para vocês, o filtro tem a capacidade de mudar as cores e de mudar a imagem. A imagem era essa. Tá? E agora, ele automaticamente assumiu o tamanho da imagem, que é 512 por 512, e fez essa imagem. E agora, nós vamos forçar ele para o 1.024. E está aqui o que ele fez com a imagem 1.024. Ok? Então, eu vou mostrar três imagens agora. Muito bem. Essa foi a primeira imagem criada. Tá? Está aqui. Era um arquipélago. E aí, ele criou essa imagem aqui com o filtro. Tá? E depois, essa imagem aqui com o filtro. Ok? Então, foi basicamente, tá? O filtro verde. E aí, eu botei 1.024.024.024.024.024.024.024.024.024.024.024.024.024.024.024.024.024.024.024.024.024.024.024.024.024.024.024.024.024.024.024.024.024.024.024.024.024.024.024.024.024.024.024.024.024.024.024.024.024.024.024.024.024.024.024.024.024.024.024.024.024.024.024.024.024.024.024.024.024.024.024 Então o rebatedor ou filtro, o que ele faz? Ele além de pegar a imagem e mexer na luz, ele também altera a imagem. Então era isso aí que eu queria mostrar para vocês. Como usar o rebatedor, o filtro, o que pode ser feito, quais são os graus de dificuldade que a gente tem na mudança de cor. O que é que a gente pode fazer? Gente, são 30 imagens, tem 3 coloridas, vocês podem estudar, podem criar outras, podem alterar e fazer tudo isso aí. Fazer os testes de vocês e ver quais são as imagens que vocês vão conseguindo com os seus rebatedores, ok? Esse era o objetivo desse vídeo, espero ter cumprido. Muito obrigado para quem ficou até agora, muito obrigado mesmo. Aqueles que puderem, continuem assistindo os vídeos, aqueles que gostarem, dê o like, aqueles que não gostarem, dê o like. Comentem, falem, não gostei por isso, não gostei por aquilo, esse vídeo está ruim, sua voz é horrorosa, sei lá, qualquer coisa que o valha, ok? E os que puderem, por favor, assistiu o vídeo. Gostou? Tem uma série inteirinha sobre criação de imagem e como vendê-las, tá? Nós vamos incrementando essa parte comercial agora, tá? Ok? Se inscrevam. Ok? Muito obrigado, muito obrigado mesmo, o canal está precisando de inscrições, ok? Obrigado, gente. Muito obrigado mesmo pelo seu tempo. Fiquem bem, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Fiquem bem, fiquem bem, fiquem bem, fiquem bem.